Fala aí, vai lá! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! O Hécio Nogueira tá falando agora, tu quer toque ou que é uma pata? Tá certo! Tá certo! O Hécio Né! Daí para o outro, hein! Fala aí! Arrocha! Arrocha! . . . Vamos ver como fica as suas faturas, sabe? Levou como fica as suas faturas. Oh! Levou como fica as suas estas suas ganhantes. Eu sou de Augusto de Pesandella aé ao Vivo! Ah! Peraí Pesandella! É a juventude do Petronil. Vamos lá para o Vivo do Brasil! Canal do Divino Right Rancos! Curta e compartilhe nosso canal! Abraçom pessoal! Tadândia da Gatinga! Semana! Abre! Semana! Semana! Parabéns! 50! Semana! Abre! Vincente filho! Vincente filho! Olha o rapaz! E aí, Wérison, ok? Aqui, 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 não tem velocidade, hein? É... Vamos ver, o Petron Dino não tá brincando não. Ao vivo, o Petron Brasil, que não, o Petron Brasil, que não vai cantar, ok? Boa dia! O Petron Brasil vai cantar apenas ao vivo! Bota os outros, que agora é a pegação de um de um pano de céu! E aí, do Paulo, aonde? Será que eu deixo outra raposa? É o senhor que faz aqui Petronio ao vivo. Eu não aguento também, viu? Falou do E-Cronio, passou da Brasília. Falou do Brasil. A tua tá R$50,00. R$50,00. É, uai. É o vídeo, né, Petronio? É o Bruno. É o Bruno. É o Bruno. Vai dar uma devagar aqui. É o canal que não me lembra de Alviba do Brasil. Fala, Petronio! É o Bruno. É o Bruno. É o Bruno. Nós vamos ver a outra com você. Novamente de novo. Novo sensacional. O Bruno. Com a atenção do Ninho, agora, com a atenção dos minutos. Mas já tem a atenção saindo por fora. A tabela por fora novamente. Vai agora, nosso amigo José de Novo. A tabela vai novamente passando. Passou a bola! É isso, velho, velho, velho. O jogo é perdido. É quatro, um bola, cinco bola. A uma bola. Não, uma vez que acontece, é igual ao vivo. Ao vivo, diretamente de Brasília, do Recanto da Zemba. Quando você trabalhar com o outro, vamos que vamos, vamos que vamos. Agora, novamente, passou a atenção, passou a bola. Foi uma bola. Foi uma bola. Foi uma bola. Foi uma bola, foi uma bola. Um rola, que acontece, agora são cinco bolas. Só vai cada vez, e a bola da vez, que acontece nesse segundo, a bola da vez. Atenção, muita atenção. Aí, faltou poça, faltou poça, vai abrir a bola. A bola foi dançada. Muito, novamente. Segura. A bola foi segura demais. Acontece nesse minuto. Conta, a bola aberta. Tem tudo para pegar o jogo. Tem tudo por tudo, viu? Tudo por tudo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E ainda não foi, não foi, não foi. Vem de ir. Atenção, tudo fora a bola. Acontece, a bola, a gente vai de novo, vai para dentro. A bola ficou, vai, 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 vai. Ficou, por favor. E a bola volta novamente, que é o contrário. O contrário, o contrário, o contrário, o jogador, o jogador, somente da partida. E agora, nessa partida que vai, tu perdeu o jogo, meu. Tu perdeu o jogo. Olha o que eu te falo para você. Tu perdeu o jogo agora. Laca, relaxa. Aê. E essa aqui é a fã de moda dela. Ao vivo.